Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, quem não me conhece me chamo Ellen e o vídeo que eu venho trazendo para vocês hoje vai ser um vídeo rápido, porém com um bolinho bem elegante, bem bonitinho então espero que vocês gostem e fiquem com a gente até o final desse vídeo para a gente começar a nossa decoração pessoal, eu tenho um bolinho de massa de chocolate que tem aqui no canal então se você quiser conferir como é que ela é feita, é uma massa super macia, super gostosa e bem estruturada é uma massa que eu uso aqui com meus bolos de andar, eu uso com meus bolos mais baixos também então é minha massa coringa, então se vocês querem aprender ela, vocês podem estar voltando alguns vídeos que está lá a massa completa para vocês estar fazendo e de altura, esse bolo ficou mais ou menos com uma faixa de uns 12 cm de altura o recheio dele foi recheio de chocolate, a pessoa gostava bastante de chocolate, então massa de chocolate, recheio de chocolate e eu vim com o chantilly só mesmo para fazer uma pré-camata, meu chantilly já estava no ponto aí eu só passei um pouquinho só para estar grudando as migalhinhas, tá bom? para não estar sujando o meu chantilly nessa próxima etapa da gente estar cobrindo o bolo por completo o chantilly, como eu já falei da outra vez aqui no canal, a gente pode estar hidratando conforme o nosso gosto mesmo então vocês podem estar escolhendo conforme o gosto que vocês querem dar ao chantilly de vocês então vocês podem estar hidratando ele com o creme de leite, que é um que eu gosto bastante eu gosto de hidratar, como eu já falei aqui também, com o próprio chantilly, mas em temperatura ambiente sempre em temperatura ambiente, nunca gelado, porque senão o chantilly de vocês vai sempre estar ficando duro então vocês não vão estar conseguindo chegar no ponto cremoso, no ponto que vocês gostem então tem que estar prestando bastante atenção na hora de estar hidratando o chantilly, tá? e gostou? guarda aquela receitinha, então para estar sempre usando, para estar sempre utilizando porque a gente às vezes faz uma coisa e às vezes depois se perde e com o que eu hidratei? qual foi a quantidade? então hidratou com o creme de leite, guarda a quantidade mais ou menos da quantidade que foi utilizada e na próxima vez volta a repetir novamente, tá? só para não estar perdendo ali o ponto do chantilly que é muito importante na hora da gente estar decorando o nosso bolo e já aproveitando pessoal, quero aproveitar para estar agradecendo a cada comentário aqui no box aqui de mensagem cada comentário de vocês é muito importante para o crescimento do canal vocês que estão se inscrevendo, que estão compartilhando o nosso vídeo então eu quero agradecer também, tá? então continue deixando os comentários de vocês de crítica, de dúvida como já falei também, se vocês quiserem interagir melhor com a gente do Isa Doce Festa vocês também podem estar entrando diretamente no Instagram, no arroba Isa Doce Festa que lá a gente consegue se comunicar melhor, consigo mandar melhor as coisas para vocês tá bom? então essa é uma dica e para vocês também que não é inscrito aqui no canal, já aproveita já clica no canal de se inscrever, já ativa o sininho tá bom? e compartilha com bastante gente para estar ajudando o nosso canal a crescer a cada dia mais e para estar dando um charme no nosso bolo depois que eu passei a minha espátula de textura esse bolo ali foi um bolinho que a cliente deixou muito a minha escolha de decoração tá? então eu escolhi essa espátula de textura depois que eu passei ela, eu só vim com um pó, né? o pó não, desculpa, um glitter de decoração, né? que tem muita diferença entre glitter e pó então eu venho com o brilho dourado passo por cima, só na parte de cima dele lembrando que o pó a gente tem que sempre estar diluindo, tá bom? quando a gente fala de pó, a gente dilui, a gente tem que estar diluindo ele no álcool de cereal tá? a proporção a gente depende muito da quantidade que a gente vai estar usando do álcool de cereal e o brilho a gente aplica ele diretamente no bolo, a gente não precisa estar diluindo ele não vai aceitar ser diluído, ele na verdade vai ficar boiando então, pó a gente dilui e brilho a gente aplica por completo já diretamente no nosso bolo nessa outra parte de baixo, eu só vim com o glitter pérola da Mago e só apliquei pra também dar um charmezinho, pra dar um brilhozinho no bolo lembrando que a gente perde bastante brilho, né? então se você tem uma bancada bem limpinha, bem coisa, você ainda consegue estar reutilizando caso ao contrário, você vai acabar perdendo muito glitter e pra estar finalizando o nosso bolinho, eu coloquei umas filozinhas nela essas filozinhas de scrap, né? no mesmo lugar que você geralmente faz topo de bolo você já consegue comprar, pedir, né? encomendar essas filozinhas eu já encomendo da menina, ela me entrega assim toda bonitinha, né? uma mais linda do que a outra coloquei no bolo e assim eu venho finalizando o nosso bolo, pessoal espero que vocês tenham gostado se inscreva no canal compartilhe nossos vídeos, tá bom? e ative o sininho pra vocês serem notificados assim que for postado vídeo novo aqui vocês já receberem de primeira mão também vocês podem estar visitando lá o nosso Instagram o arroba isadocefesta vai ser um prazer ter vocês por lá também tá bom? espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal